Sem querer, falei para a garota que estou ficando Eu te amo também O que eu faço agora? Fudeu Fala galera, meu nome é Ed Meu nome é Léo E no vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta tensa É tipo você desarmar aquela bomba do MacGyver Em 10 segundos A mina com quem estou saindo falou que me ama E eu respondi Eu te amo também Só que isso foi durante uma transa E eu estou arrependido de ter falado isso para ela O que eu faço agora? Cara, será que você não pode fazer um intercâmbio? Não pode fazer a cidade? Fugir? Faz que nem eu girar e achar alguma bombinha ninja Sai quando eu faço Acho que o problema é Que a mina falou essa coisa para você Em um momento muito delicado Que é o momento que você está com outras coisas na cabeça Você está no calor do momento Ou com a cabeça em outro lugar É literalmente Nesse momento, velho Você falaria qualquer coisa Ia falar que votava no PT Vai! Dilma! Você fala qualquer vez Mano, você precisa jurar qualquer coisa para a mina Tá ligado? Então acontece É O que fudeu É que agora Você vai ter que corrigir isso Contenção de risco É, contenção de dança Chegando 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 Tá correndo Eu estou uns minions correndo Acabei de sair daqui, sabe? O que você precisa fazer agora? Isso serve tanto para quem já falou Ou como para quem ouviu e não quer responder Eu te amo também Você precisa deixar claro para ela Quais são os seus sentimentos Quais são as suas intenções Por exemplo Quando a pessoa fala eu te amo Ela está depositando em você uma confiança Um desejo Ela está depositando uma porrada de coisas em você Uma declaração Então você tem que deixar claro para ela Falar tipo Putz, gosto dessa companhia Gosto de você Gosto de transar Gosto de sair Mas eu ainda não nutro isso por você Não tenho esse sentimento por você O problema desse cara é pior Porque ele já falou Então ele vai ter que falar Tipo Olha, estava ali Veja bem Pensou em outras coisas O sangue não estava na cabeça Que deveria estar Porque o te amo é foda, cara O te amo ele implica muitas coisas, né? E eu acho que o importante é Você fazer isso Depois Está foda Eu te amo, eu amo Eu te amo também Talvez eu não amo Talvez eu não amo Imagina, você Entrar na cabeça Tipo Putz No meio da trans Assim com uma mina X Aí o cara pensando Não, eu te amo Então ela quer casar Quer que eu vá conhecer a família dela Eu vou ter que Meu Financiar um apartamento Pagar dívidas Não sei o que Mas eu nem gosto dela Tanta ação O cara está trezando Pensando no minha casa Minha vida, né? Como é que eu falo Se for isso a minha E o pior E quando eu falo assim Essa foda nem valeu Tudo Não valeu Nem o busão Nem para pagar o busão Para casa, velho Tem um amigo meu Que não está nesse vídeo Daqui Que não está Não está nesse vídeo Que ele tem uma teoria muito boa Sobre como você sabe Se você está afim Da anota ou não Você quer contar essa teoria Desse amigo meu? Então esse amigo É um cara muito Um filósofo muito bom Sapiente É um filomeno Ele fala assim Você descobrir se eu tenho Um sentimento verdadeiro Para uma pessoa No meio da excitação Você está com os rumores A flor da pele Você é capaz de fazer Qualquer merda Inclusive dizer Eu te amo Como foi o caso desse cara Mas se assim que você Concluir o ato Seja com uma pessoa Com uma pessoa física Ou com sua mão direita Direita Esquerda E você ainda pensar Nessa pessoa Com os instrumentos verdadeiros É sinal que ele É uma pessoa Traduzindo Está pensando em chamar para sair Fazer uma loucura Toca uma E depois você Eu nem gostava Tanto dela Sim Eu vou largar meu game aqui Vou ficar revendo aqui Esse jogo da terceira divisão Que passa na Sport TV 11 horas da noite No salto Brasileis Sempre curtiu o brasileiro É Pô, jogaça aqui Série C do Carioca Foda, hein Esse foi o vídeo da semana Se você já disse Eu te amo Para uma pessoa equivocada Mande seu relato Bizarro Mas não esquece De curtir o vídeo E assinar o canal É isso aí Amo vocês, cara É Você vê que foi Antes da foda Então foi alguma coisa Ele nem fodeu com você Já falou que eu te amo Olha como eu sou Aqui, ó É, eu podia relaxar Valeu Foda 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 Obrigado.